Vamo na vagabunda pirocada de botismo Essa é a bapa fantelão Ela vem o futebol ela pisca Se ela ver o meu óbvio 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 ela pisca De quanto vai na polícia desse jeitinho eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Gente que me deu papo, e a rovinha tudo com essa Ela veio um fuzil, ela pisca Se ela veio me honra, ela pisca Se ela veio me honra, ela pisca Pista, 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 pista Ela veio um fuzil, ela pisca Se ela veio me honra, 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 ela pisca Se ela vem o meu atalá pisca De quanto tu faz a posição desse jeitinho Eu sei que tu gosta desenvolvendo caixota Descendo na minha piloca Desenvolvendo caixota Descendo na minha piloca Gente que me deu papo e a rovinha tudo gosta Se ela vem o meu atalá pisca Se ela vem o meu atalá pisca Obrigado.